Música Música Me acompanha a câmera Não dá, vai sair com o ângulo Fala comigo hein Chega do canal D-rrrrrrrrrrr Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Retamente do ombro Mais desenvolvido Que faz? Mais livre! Mais livre! mais o que mais livre flexibilite que você vai ver hoje no youtube é claro rapaziada se você não assistiu o vídeo anterior vai que eu soltei de manhã tá o faixa fez uma liberação aqui em mim e a gente hoje deu start na preparação não né tu fala inglês foi tá aí porra achei alguém que fala inglês comigo rodito fino do fino rodito o limpa 30 é 210 dias é quanto inglês hoje a gente está em definitivo essa preparação tá faixa azada e eduardo correia vai nos ajudar nessa preparação fechou então o primeiro treino é o meu ponto forte né no vídeo anterior a gente fez liberações que o chefe tá falando esse ombro tá solto agora pra gente treinar costas que é um nosso um dos principais objetivos aqui então acompanha porque tem muita técnica legal para passar para vocês primeiro vão ver o que tem de técnica e vamos corrigir vão trabalhar em cima tá fechou está o like compartilhou seguir o faixa aqui então só vem com nós que agora vamos dá-lhe rapaziada esse vídeo aqui não vai ser mais eu não vai ser mais ele tá eu vou só macetar vamos começar com exercícios que é um puxador que todo mundo tem na academia um puxador triângulo qual essa é aí que eu te falei eu sempre avalio a técnica que tu traz se não está certo vai deixar um bom eu quero dizer eu acho que tu vai pra pessoa nisso eu faço o jeito normal e tu sim pode ser isso é baseado nisso não tem como te passar nada sem saber o que tu faz certo entendeu trabalho em cima mesmo quando tá digamos perfeito tem como trabalhar aí que tá o lance do treinador eu vou te guiar aqui no melhor jeito pra fazer hoje a técnica ela é individual né do dia então a técnica certa é muito condicionar o momento a fase da preparação hoje vamos por aqui hoje vamos por ali como tá assim tinha não é realmente o negócio é um é um chateiro digita nos comentários presente né presente faixinha vou colocar pra você faixinha pode ser uma faixa diminutiva você gosta de ser chamado como o pessoal chama de faixa preta não você gosta não mas eu tenho que ter um apelido eu sou diferenciado por eu vou inventar fazer alguma apelida aí para o faixa vai ficar chamando ele tá tá já preto a gente tem que melhorar é só daqui até todo é a parte do cox também não vai dar profundidade de corte o pessoal fala assim como que eu melhoro porque tu tem o chefe aqui já tá doendo já daqui sim com atraso não dá isso aqui ele fica tenso tem que trabalhar mais fortalecer essa região do abdômen porque imagina tá perto de cima também tem que liberar isso daqui que eu te falei lá e fortalecer mais o abdômen porque tu olha o abdômen ele tá aí ele aparece mesmo agora essa fase de off tá aparecendo só que ele precisa de um trabalho melhor não só de abdominais mas vai ver quando a gente treina a perna o agachamento leg o cara tem que aprender a ativar isso daqui e tu consegue me ajudar no aquele vácuo que eu nunca fiz sim mas eu vou fazer isso dentro do treino aí ó pra vocês é você que quer fazer o vácuo morreu não adianta só puxar o abdômen tem gente que fica lá treina faz um vácuo bonitão em casa só que chega na hora do treino vai fazer o leg que aquele abdômen estufado tu não consegue controlar com carga na hora de palco tá não consegue com a respiração respiração a galera as vezes só cai no leg que tá botando peso empurra 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 e fica aquela estufada tem que saber trabalhar e não é só puxar abdômen pode passar as técnicas no treino de perna a galera às vezes manda eu fazer assim ó encaixar aqui e puxar tá ligado isso é padrão eu vou considerar que tu já deve fazer uma achar e eu encaixar para o pessoal entender a escápula botar a escápula para baixo porque o braço vai girar em torno dela isso aí ok agora vamos lá fazer com a primeira aí tem vez que manda puxar para cá tem vez que manda puxar aqui para cima tá ligado mas eu prefiro que sim a ativação exista boa o aluno todo em casa um vai ser bem o exemplo que eu falei um movimento que tá bom tem ativação como é que eu queria mais percepção então o momento hoje vai ser um pouquinho maçante ali além do exercício passar uma técnica pode falar pode falar pode dar a questão didática isso é para sempre tá porque eu preciso de musculação está sempre unindo dois pontos dois ossos então assim a peito aqui tá o osso que é o externo aqui tá o osso do braço eu tô fazendo isso aqui ó eu não tô no supino só empurrando porque aqui eu relaxei ó se aproximando se eu tenho aproximação eu tenho contração só se eu distanciar já era costas ou qual é a alavanca é o braço também a inserção do dorsal tá aqui no braço e tem que ir em direção das costas esse é o primeiro ponto então um puxador aberto que eu faço isso aqui eu tenho ativação das costas dorsal aqui ela foi para trás eu não tenho disse que balançar é pior porque eu tô falando isso essa é uma forma de ativar dorsal aproximar o braço pra cá ele tá indo na direção da coluna é a outra tá indo na direção da coluna agora eu te pergunto já trocou a chave de de roda do carro já trocou um pneu trocou a roda não então tá então vamos de outro exemplo se eu segurar se eu segurar essa é boa se eu segurar o peso aqui a elevação lateral é mais leve ou é mais pesado do que aqui aqui é mais pesado aqui mais pesado mais distante então assim o nosso corpo ele sempre vai buscar eficiência ou seja gastar menos energia e o corpo inteligente é o que a gente quer fazer ele gastar mais energia no músculo como que eu faço isso aumentando o braço e alavanca aqui encostas eu quero que você faça justamente que falou é legal pessoal pegar esse daqui ó isso tudo aqui chefe ó não é nada de cotovelo estudo foi minhas costas que puxou a tá bem então olha só tudo as costas que puxou então não é só fazer isso aqui ó para baixo puxar então como é que eu passo pessoal imagino que engessou esse cotovelo como é que eu desço quero descer esse triângulo trago pra cá e agora vem o detalhe joga lá pra frente aqui joga aqui então não tá aqui aqui vai sentir até o abdômen trabalhar porque a gente vem falando de como tu vai trabalhar vaca esse tipo de coisa do abdômen então joga lá aqui a saída tá boa cai chega aqui ó joga reto o cabo tá reto tá vendo ali ó e o ponto que eu te falei como é que eu vou saber até onde que eu tenho que descer o meu braço chegou aqui ó do lado no ângulo zero do corpo não passou direto e não tá aqui então encaixa e faz isso aqui joga pra frente se separa vai sentir a tua dorsal na hora na hora chefe na hora teu abdômen já vai tremer porque o peso está distante do eixo deixa correr um pouquinho pra frente deixa ele te levar não vem pra frente peso vai para fazer esse movimento aqui ó beleza vamos lá ó peraí 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 joga e faz isso aqui chefe joga pra cá vou te ajudar sabe como segura na ponta do triângulo aqui ó aqui ele vai girar assim ó eu tenho que fazer isso pra cá entendeu faz uma expansão joga pra frente vai carregando carregando joga na frente mesmo pra ele ficar torto vai empurrar isso pra frente e o peito sempre aberto e o abdômen tu vai sentir pegar vai carregou carrega a mão tá tá indo até a também aqui ó pode fazer um pouquinho menos a mão aí tá usando mais o tríceps estão pegando mais do próprio bíceps aí é melhor a hora que a tua mão abaixo abre o peito esse ponto vai lá para o teto ó vai se você vai gostar gostei gostei vai sair tá ligado eu preciso já já trapeu o fico fortalecendo não deve usar até esse é esse é a pegada não é o teu caso que não é iniciante já é atleta mas a galera que está começando às vezes vai ter essa mesma sensação a tá escapando tu tem olha o meu tempo eu até boto que É quase o tamanho da panturrilha. Tu precisa criar essa resistência. Tá sentindo mais, sabe por quê? Isso é comum. Eu tô impondo uma técnica pra ti que tu tá pensando pra fazer. Aí tu tá gastando mais tempo. Então tu tá gastando mais pegada. Não deve usar o strep, porque o strep tem gente que começa a usar e aí enfraquece o antebraço. Aí nunca vai ter pegada. Se tu quer o antebraço, tu tem que trabalhar e treinar bastante tempo assim. Não, não, não. Só que tá faltando esse grip, essa pegada mesmo. E aqui porque tá escorregando um pouquinho mesmo. Cara, gostei, tá? Dá pra sentir tudo aqui. E aí tu viu, turma que tu trouxe pra cá, outra pra lá. Tu vai te sentindo ali. O mais importante é tu olhar esse desenho aqui. Tá vendo? 90 graus. Aqui pra cá eu não preciso fazer essa extensão de cotovelo. Faz a alavanca, travei aqui, ó. Olha isso aqui. Olha. A hora que chegou aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu não preciso daqui fazer isso aqui, ó. O tríceps. Tu vai sentir que travou aqui, ó. É esse o movimento aqui, né? É. E aqui tu faz pra baixo. Legal, legal, legal. Vou te dar agora mais um feedback visual aqui. Tu fica ali, ó. Tu vê o que tu fez. Eu vou fazer um pouquinho mais de carga pra tu ver como é que funciona. Aqui ajuda muito, ó. Mandei pegar no triângulo aqui porque ele gira e tu consegue fazer isso. Tá? Ajuda mesmo. É, pro pessoal entender. Eu tenho muita força aqui no bíceps, que é o que todo mundo faz. É. Se eu trazer pra perto aqui, ó. O meu braço fica agindo. Talvez por isso que o teu seja muito bom também. Certo. Porque a gente quer botar em cima do dorsal. Então, por isso que a gente joga e faz aqui, ó. Entreguei. Ó, meu cotovelo não tá... Olha ali o cotovelo, chefe. Não tá aqui, ó. Certo. Ele tá aqui, ó. Aqui tá ativo, né? Ó. Joguei. Show. Ah, daí o chefe vai sempre treinar leve. Não, a gente tá dando um passo atrás na técnica. Na próxima semana eu tenho certeza que ele já volta pra carga que tu fazia, mas com mais percepção. Até porque se for colocar o peso, eu não vou conseguir fazer. É, mas é o que eu tô dizendo. Ele não vai fazer hoje. Sim. Ele tá ainda colocando a técnica. Tá concentrando aqui. Tem 40, botando 40 no dorsal. É isso que tá rolando. Aí, chefe. Cheio dessa. Cheio. Mais que o próprio terminal. Faz o trabalho. Um aqui, ó. Vem trazendo. Isso. Vai. Puxa a cotovelada aqui, tu vai abrindo o peito. Nossa, sim, mano. Cada cotovelada abre o peito. Vai, Jair. Vai. 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 Vamos. Até ficar na pontinha do dedo. Vai. Mostra a vontade. Tu quer vencer? Isso. Em outros músculos vai ter tensão. Não só no muscular. Isso é bem comum. Tu vê quando a gente estiver treinando o peito, tu vai dizer, eu tô sentindo meu ombro. Perna, eu tô sentindo a minha lombar. Por quê? Tu tá ativando outros músculos pra construir a postura. Normal. Uma das coisas que eu mais vejo na academia treinando errado, não é que seja errado, na verdade. Acho que é errado numa palavra, sem dar tanta ênfase ao músculo, né? É peito e tríceps, é o que eu mais vejo absurdo. E ombro também, ombro das pessoas fazendo assim. Ah, dá de tudo, né? Na academia normal, tá ligado? Aham. Não, aqui também, dá de tudo, tem bastante curva. Mas às vezes costas faltam porque a galera já não treina muito, porque não se vê, né? É. Peito, a galera se vê, mas cai nessa. Não é só empurrar, já te dei a percepção, é aproximar, ó. Tu como perito, qual é o que a galera tem mais dificuldade? Coxa mesmo? Coxa pelo grande equipamento, né? Peito mesmo, o cara só empurrando, ele consegue. Entendi. E às vezes o cara se vê melhor no espelho, então ele sente mais vontade de treinar, tudo. Claramente a pegada tá te atrapalhando mais. Mas tá chegando no dorsal todo, até aqui, ó. Isso aqui é dorsal ainda, tá? Ó. Abre o peito e traz pra baixo. Right é a direita ou a esquerda? Right é a direita. Ah, garoto. Tu acha que não sei inglês, né, porra? Ó, pra galera que pulou o vídeo e chegou aqui, mas ele falou no começo do vídeo que não vai usar o estudo. É, eu ia perguntar isso agora. Claramente, aqui tava precisando. Só que assim, já fez quatro séries aqui, as preparatórias. Sem strep. Então já exigiu. Eu subi o peso, então eu tô usando na progressão de carga da última série, porque senão se eu te matar agora, tu não vai chegar no final do treino. Então o pessoal pode usar isso na última série, na série mais pesada. É só pensar, ao invés de uma amuleta, isso aqui tem que ser usado como um trampolim. E sabe o problema disso, rapaziada? Que o cara vai gostar tanto e aí o cara usa direto. Isso. Porque facilita o movimento, tá ligado? Ó, eu tô devendo, a gente não me viu não, graças a Deus. Se ele vir cobrar aqui, eu dou. Os capsulones que eu roubei dele. Mas eu trouxe agora quatro pica pra ele. Entendeu, né? Quatro adesivo mesmo. Quatro adesivo não, quatro capsulones. Bora lá, dá um a ele. Não, calma, deixa ele ver. Eu trouxe, porra, tá maluco. Deixa ele vir ter uma hora comigo. E aí? Chegou ele, cara. Tá bobinho, né? Tá todos os dias bobinho, né? Tranquilo? Tá bobinho? Algum problema comigo? Sabe quando o cara tá bobinho? Algum problema comigo? Sabe essa gíria, não? Não. Quando o cara tá bobinho, quando o cara tá bem fisicamente, aí o cara fica bobinho. Entendeu? Tu tá bobinho, então? Não, aqui tá bobinho. É? Aqui tá bobinho. Eu? Faz a preta, né? Não, bobinho é bobo. Se você pedir desculpa pra mim, porque você me agrediu ali no outro vídeo, né? Não, eu quero ver esse vídeo. Cadê o vídeo? Tá demorando o vídeo? Vai sair? Então, eu tô gravando muito vídeo, mas já trouxe. Eu não acredito. Quatro aí, ó. Isso aí, o braço? Não, meu. Agora não vai ser ver que eu dá um abraço nele. Não, não. Agora tu chama. Tá bom, tá bom. Não vou apanhar mais, não? Não, perdoar, você bava. Deus, eu vi. Agora tu chamou legal. Agora sim. A gente tem que filmar eu botando no carro ali depois. Tá, a gente pega. Não, tu tem que colocar. Tu vai ir. Tá bom, tá bom. Eu coloco em você. Eu coloco em você. Outros, nossa, puta, irado. É do Jaguazão, é bom. Essa aqui foi foda. Essa aqui, tu chamou na experiência. Pô, valeu a pena, velho. Posso roubar o resto? Rouba o carro. Rouba o carro e vem com o outro. Isso, porrada. Eita. Dá mais, dá mais. Vai, vai, vai. Tem que chamar o Rick. Porra, mãe, eu tô muito concentrado, rapaz. É aqui pra aprender, de verdade. Porque eu tô sentindo o bagulho mesmo. Da hora. E esse exercício, quem faz? Fichador aberto. Vamos olhar a tua técnica. Vai ver como eu faço. Mas tá pesadão? Tá perguntando mesmo. Depende do que eu. Apesinho já... Caralho. Ah, tá legal. Aqui, mais aberto ou mais fechado? Faz tudo. Tem jeito. Tem jeito. Como é que trabalharia costas? Como é costas aqui? Legal, ó. No instinto, tu já foi no lugar certo. Assim? É. É, tu já pegou... Já li, eu pedi uma mão e mão. Ficaste. A gente parafusou isso daqui, ó. Agora, antes a gente tava parafusando de lado, que é onde tu faz esse puxador. Agora, a gente parafusou isso daqui, então quer dizer... O eixo que a gente tá aproximando, quais os pontos que eu falei? Aproximando o braço da coluna. Então, tu fez muito bem em olhar esse cotovelo e botar debaixo do punho, porque se ele vem para cá... Entendi. Parece que ele tá indo para a coluna, mas ele não tá. Ele tá indo para cá. Aquele machismo. É, aqui tá. E acontece o seguinte, se tu pega muito aberto, tu faz essa flexão, acaba aqui, ó. Não dá. Não tem jeito. Agora, muito fechado também, vai fazer tu jogar para frente. Então, no extinto, a pessoa já vai saber que é para fazer praticamente um Y, ó. Isso aqui, ó. E aqui a gente chega, nesse ponto final. Não consigo fechar ali, o que você joga para cá. Para lá, acaba não descendo. Então, beleza. O que que tu pode fazer para melhorar essa tua relação aqui? A base da dorsal tá aqui, ó. Sabe? Então, agora deixa eu te mostrar o passo de lado aqui, ó. Quando a pessoa entra para aqui, quando tu gera o estímulo na dorsal, automaticamente tu empina isso aqui, ó. A dorsal tá aqui, ela puxa a perna para cima. O que eu quero que tu faça? Recolha isso, tu vai alongar, ó. Então, o dorsal tá aqui na base, vai jogar isso para frente. Jogar o quê? Eu não entendi, não. A têndo tá aqui, ó. Vai rodar para frente. Ah, tá. Tá sarrada aqui, ó. Repara meu cotovelo. Não tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Já alongou. É. Beleza? Tem a têndo ali, ó. O que que eu tava te falando aqui, ó. Tá pegando de lado. Fala para dentro aqui, ó. Entendi. Aqui eu alonguei a dorsal. Só de leve. Então, quando é que tu vai fazer isso? A hora que estiver subindo, ó, nós vamos fazer isso daqui, ó. Uhum. Traz para cá e fica, ó. Quebra. Para dentro aqui, ó. Traz um peck-deck aqui, ó. Entendi. O tempo todo, ó. Pum. É esse o movimento. Pum. Vai lá, é tu. Vai ter pendial, hein. Legal. Sentiu o recolher aqui, ó. Aí. E agora eu tento manter aqui. Ah, buce. Vai, trazendo, expandiu. Pode ser mais cima, cara. Mais. Vai indo, vai indo. Imagina que tu tá puxando elástico agora. O elástico, tu tá pra travar ele. Tu não pode dar esse soco lá. Aqui tu gira pra cá, ó. Vai. Trava. Pum. Mas gira só. Você migra um pouco, né? É. E só no final. E travou, sobe assim. Sobe assim, ó. Ah, tá. Aqui que tu gira. Isso. Lá em cima, ó. Tipo, ali tudo. Pum. Abre o peito. Eu vou te parar ali onde tem que parar. Meio segundo aqui, ó. Pum. Isso. Você tenta chegar ali. Junto. Eu e tu aqui, ó. Chega aí. Isso. Nossa, que pariu. Fica ali. Tenta aguentar só tu agora. Vai lá. Perto. Traz e... Isso. Vai parecer curto o movimento, mas o importante é que parar, Chelly. Vai lá e para. Trava. É isso. Tô na pegada, porra. Vai, vai, vai. Essa série mais pesada, pessoal. Aí a gente usou o recurso do step. A gente escalou mais o peso, ó. Ainda tem técnica, mas tem a vontade. É isso, ó. Vista até a mãozinha abrir, ó. Vambora. Dá mais apoio aqui agora. Eita, porra. Vamos, cara. Pum. Cheve 2K Pro. Vou lá, vamos lá. Rapaziada, o Faixa foi já... Técnica informática, porra. Ele teve a mesma coisa aqui, ó. Corel Draw, Photoshop, Dreamweave, HTML, PHP, tem? Asp? Java, Flash. É isso. É isso. E digitação. Excel, né? Muita planilha. É, Excel. Mas esse eu nunca fui bom, não. Essa planilha eu roubava. Eu fui auxiliar de biblioteca também. Foi mais o que? Go-Go-Bot já foi? Não. Eu já fui Go-Go-Bot. Já foi? Mais um. Lá em Vegas. Só? A pergunta é, ganhou algum dinheiro? Tu fui, não. O terceiro é assim, rapaziada. O chefe já deu a letra aqui, que é um exercício que é muito fácil de errar, porque ele é muito amplo. Tem muitas variáveis aqui. Todas as articulações estão envolvidas. Então vamos ver a técnica dele. Vamos ver se essa aqui tá horrível. Essa aqui eu... Você vai se identificar aí, faz, ó. Eu jogo muito bem pra cá. Só que instintivamente, se tu faz isso ou não, tu já vai fazer, porque tu acabou de fazer lá, então show. Eu vou fazer outra aqui. Faz do jeito. Vou fazer mais fechando então. Não sei se é pra subir tanto, enfim, tô fazendo do jeito que eu acho. Essa é a parada do conhecimento, começa a criar dúvida, né? Será que eu tô fazendo essa merda certa? É, então. Eu já pudei. Mas é normal isso. É normal. É legal, pessoal, entender isso. O desconforto do conhecimento. Pô, o cara me passou um negócio ali com uma visão, uma percepção diferente. Será que agora essa merda tá certa? É, eu não tô sentindo muito, então tá errado. É, então. É o lance que eu falo de criar a percepção. Mas tu tá alongando, tu tá sentindo. Como é que eu aumento a percepção? Aumentar a percepção, exatamente. Eu vou só dar um passo atrás e lembrar que a técnica, que a gente, ó, tá posicionando o braço da coluna. Aqui eu tenho a contração. Então, teoricamente, se eu fizer isso daqui, ó, parado, eu tô contraindo o meu dorsal. O músculo principal que fez esse movimento é o dorsal. Certo. Ele puxou. Só que, olha só que... Só que assim, aqui, chefe, vou exagerar, tá? Isso aqui ele tá me puxando mais pra cima do que pra frente. Aí ele tem a composição vetorial. Então, o que a gente tem que falar? Ah, então eu tenho que me curvar, Felipe. Agora eu tenho uma saída de movimento, ó. Eu tenho uma tensão aqui nisso. E eu tenho que crescer, ó, pra no final ele me puxar pra frente aqui, ó. Só que se eu permanecer aqui, ó, ele tá me puxando mais pra frente agora. Então é onde eu me curvo. Só que tu tem que sincronizar isso dessa forma aqui, ó. Vamos pensar. Eu já entendi, peguei a visão. Já pegou. 45 graus vai tá aqui, ó. Beleza? Tu vai tirar aqui, ó. Joga tudo pra baixo, pra baixo, pra baixo. Agora eu vou movimentar a coluna. A coluna que vai trazer o braço, ó. Não é o braço que vai. Porque imagina só, só pra fechar aqui a didática que eles estão vendo ali. Eu posso contrair o dorsal levando o braço na coluna ou a coluna. Entendi. E dessa forma tu estabiliza mais o movimento. Então, ó, isso aqui tu já tava fazendo. Joga todos esses três pontos pra baixo, pra baixo, pra baixo. Chega nesse finalzinho do movimento. Cresce aqui, ó. Imagina pra trás e pra baixo. Quando tu faz um beliscão, cutucão. Só que sem levar aqui, ó. Sim. Segurando aqui. Porque o movimento tá aqui, ó. Vai ser igual o triângulo. E aqui, eu giro isso aqui também, né? E aí, olha que doideira. É igual o triângulo que tu tava fazendo aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Joga pra cá. Tá. Mesmo movimento articular. Vamos lá, vamos ver se eu peguei. Primeiro tu joga pra baixo pra encaixar. E aí tu vai subir um pouquinho, vai subindo, subindo, subindo. Vai subir um pouquinho o cotovelo. Tem que dobrar mais, né? É, pra tu usar menos o teu tríceps. Um pouquinho antes eu fazia aqui, assim, ó. Então, é que daí tu tem um balanço. Sim. Eu quero que tu fique sempre caindo pra frente, entendeu? Vai cair pra frente, ó. Muito difícil, não vou conseguir. Joga, 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 joga pra baixo aqui, ó. É isso? Mas é porque acabou a força. Ah, tá, porque tá cansado. Acabou a força. Respira, arrega aqui, ó. Arrega, travou aqui, ó. Tu tá fazendo assim, ó. Nesse final. Quem deve tá cansado, aí tu tá usando outros músculos. Pegada ainda. Relaxa. Pegada, faltou? Não consegui aqui. Então é um treino que tá melhorando as técnicas de dorsal e trabalhando o tebraçamento. Os energistas aqui. Um antebraço é pra passar ao corpo, não tem nada a ver disso. É muito pequeno, eu acho. Aqui é a estrutura óssea, né, tá vendo? A estrutura óssea também é... É do corpo da pessoa, né? É, isso aqui é. Isso aqui não se cresce, não. Isso com osso, não. A gente mede isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Aqui a gente vê a densidade óssea da pessoa. Ô, Faixa, agora me diram uma dúvida. Agora que eu ensinei isso ao Chevy esses dias. O ponto, você sabia disso? Ó, o tamanho do seu pé é o tamanho do antebraço. E esse aqui de ponta a ponta é o teu tamanho? É? Esse aqui não é, não. Aqui, ó. Deixa eu ir pra trás aqui, ó. Calma aí, calma aí. Ó. Isso aqui é o teu tamanho, pô. Caralho! Deixa eu ver o meu. Duvido que você de cá sabia disso. Isso é envergadura, entendeu? Eu não consigo fazer isso. Vai, vem ali. Não, abre o peitoral aqui dentro dela. É assim? É. Agora gira e passa por dentro aqui. Aí, ó. Aí. Deu em fundo, né? Grande, né, tu? Mano, eu não estudei. Eu não sabia dessa, não. Porque a galera fala que o tamanho da mão é o tamanho da chibata. Isso aí não é, não. Ah, é? Não tem nada a ver. Que a minha, porra, é aqui, ó. Cadê? Bastante ativação. Estou esfriando muito, pô. É que eu cheguei e já coloquei um 21. Aí, ó. E aqui, o que eu te falei, o movimento está menos plástico. Ele está carregado, ele parece curto, mas não está na musculatura. Deu pra cima. Viu? Coideira. Estou falando para o chefe, o que a gente vai fazer agora? Uma extensão de ombro. O mesmo movimento que a gente fez com o triângulo, tá? Então, o corpo não sabe se é uma puxada, uma remada. O pessoal gosta de perguntar sobre isso. Puxada, remada, ele conhece o movimento articular. Antes, a gente estava aqui, ó. Parafusado de lado. E estava nessa amplitude. Agora, a gente está conseguindo levar um pouquinho mais aqui, mas continua sendo o mesmo movimento. Então, a pegada é tu fazer isso aqui, ó. Expandir, ó. Na hora de dar o start, imagina isso tudo indo para baixo. Abaixo e traz. E nunca deixa a tua cornoca. Ela tem que estar aqui, ó. Aí eu contraio o dorsal, porque o dorsal estava ali, ó. Eu levei ele para a posição do braço. E eu não passo direto. Certo? Passou direto, o teu toque posterior vai ser mais recrutado ali. Esse aqui é um dos movimentos que eu mais vejo também na academia. E a galera zaralhando e puxa toda a gente. Tem gente que fala, pô, mas o Arnold fazia lá na frente. E esse cara só mergulha. Beleza. Que não é o Arnold, né? Caralho, você 40 quilos só. Porra. Menino, está muito pesado. Você está comendo aquilo não, velho. Vai me pegar o movimento? Menino, está muito pesado. É porque a pegada, pô, aqui acabou já. Não, está enganchando. Não é possível, não. Está enganchando, não? Não, não é que não está. Vem, vem agora. Está estranho. Vê aí se está tudo. Ah, está travando ali, ó. Não está travando, né? É. O Cheve já estragou a máquina. Acabou o vídeo. Sabia, pô, que o 40 quilos parecia que estava com 500, pô. Vai, vai, vai. Trabalha em cima. Vai, Cheve. Dá mais, dá mais. Dá a pontinha dos dedos, vai. Mais três, ó. Menos, menos, menos. Vai, vai, vai. Aperta. Mais uma. E... Em relação ao tempo de off, de preparação. Porque, tipo, oito meses. A galera perguntou, Tchê, vai fazer quanto tempo de booking? É bom que é crescer, né? E quanto tempo de preparação, tá ligado? Aí o Guga já tinha falado que seria 4, 4. O Guga, eu acho que 5, 3. Então, Eduardo, aí só a galera já vai dar o feeling disso. É, mas não tem como pré estabelecer isso, porque ele vai trabalhar... Depende do... Como a gente vai distribuindo pra essa galera, o Guga e tudo, é mais importante, porque o físico, ele vai ficando pronto. Ele não é uma coisa que, assim, ah, o físico vai completamente sujo os 5 meses, agora eu vou começar a limpar. O Edu, ele vai normalizando uma coisa que, tipo assim, não é muito lixo, não é muita coisa que vai te deixar, ah, essa fase relativa que tu tem que protocolar isso antes. Ele não gosta de protocolar. Ele vai chorar e dizer... É, olha, é no feeling, né? É o famoso feeling, né? Exato. Agora dá de puxar mais, agora de, pô, descansa mais. Às vezes tu dá um descanso no momento certo, teu corpo recupera. A gente tem essa percepção, e é muito aliado, treino, dieta e todos os recursos. Ó, últimas acessões, então. Rapaziada, na moral, deixa o like no vídeo, eu tô gostando pra caralho. Acompanha o Faixa aí, velho, monstro sagrado. E apenas o primeiro, já? Vamos lá. Teve duas puxadas, uma puxada aberta e uma fechada. Duas, aliás, essa remada e um pull down, que a gente fez. Vou fazer uma outra remada, mas agora, ao invés de sentir a pontinha aqui da picante ela sentindo, é pra sentir mais deltóide posterior, a parte anterior mesmo de costas, tá? Fechou. Então toda vez que tu faz essa pegada pro nada aberto, lembra que eu te falei? Eu não tô aproximando da coluna. Se eu não tô aproximando, não é o trabalho de grossal. O trabalho que pega bem de posterior. Essa máquina tem um eixo. Anotou? Essa máquina aqui, ela tá angulada, então ela vai fazer isso daqui. Um erro da galera, seja qual for a pegada, vai ficar reto aqui, esse negócio joga lá pra cima. Ok, que ela vem angulando, ela não é um trilho reto ou um pé pra baixo. Então tu tem que se imaginar como aquela máquina, entendeu? Curvada. Sabe aquela que fica curvadona aqui na frente? Tá, então não adianta ficar enterrado aqui. Pega aberto. Agora, você vai fazer como eu vou me piscar com o cotovelo lá pra trás, ó. Joga, joga a prova. Entendi, soltou, né? É. Agora, olha na pélvica de novo. Instintivamente, a gente fica assim. Sim. Efeito de ajuste, glúteo, tu vai trabalhar o abdômen aqui, ó. O abdômen fica full time, travado, respirando, ou solta ele em algum momento? Isso aqui é a base. Não, aqui, ó. A respiração ele vai soltar, não? Vai, é. Mas a respiração, ela fica no nível torácico aqui, ó. Não é aqui, ó. Entendi. Isso é outra coisa que tem que ser trabalhado, tipo de respiração. Já fui cantor de banda de pagode também, tu não sabe? Caraca. Ó, não te preocupa mais, fazer agora todo aquele momento. E sim, vamos fechar aqui, ó. Aí tu tem uma base só, né? Que está estruturada aqui pra cima. É isso. Beleza, chefe? Vamos. Vai. Pode descolar levemente, um pouquinho pra trás, quando tu for fazer. Isso. Vem. É. Isso. A gente tá mais... Porra, velho. Boa, mas eu tô sentindo um pouquinho. Só porque eu tava lá na... Tem que sair. Tá. Tem que sair. É isso. Voltório. Onde é que o personal palpa aqui, pessoal? Não só aqui, ó. O trapézio, o hombote. No músculo, ó. Aqui. E o dorsal que tá vindo por aqui, ó. Agora já é mais difícil sentir lá embaixo, porque ele não tá direcionando o braço pra cá. É isso. Imagina que tu tá expandindo ele. A coisa que tu vai ver, a gente que grava vídeo pro pessoal, às vezes, pô, eu tô... Não tem muita gritaria na maioria dos vídeos. Tem momento certo pra isso. Sim. Então não é over. O treino perde, o método perde, a hora de gritar, a hora de fazer e tal. Isso tu falando aqui é parte. Sim. Então a galera, às vezes, se impressiona com isso. Caramba, o bicho mandou lá o Ramon ali. Quem for. É porque tu é calmo já. Já bota, não. Na hora que precisa. É. Então na hora, porque na hora certa, senão o cara gasta cartucho. Agora eu vou mais um, mas não sei o que. Então o nível, meu e teu, ele tem que tá alinhado sempre. Tem que tá alinhado. Caralho, isso é verdade, cara. Entendeu? Não, a vibração. A hora ali, por isso que eu tô aqui falando contigo. Eu tô treinando, eu tô contigo. Alguém toca no ombro, cara. O pessoal já sabe que não chega na hora do... Não só de gravação, de treino mesmo. Cara, tem que ter muita concentração. Não é só botar peso e vai. E empurra. Não, peraí. Pela cadência que ele fez, tá? Ele agora vai conseguir superar essa série, tá? Tranquilo. Cara, ninguém pode atrapalhar. É um trabalho excepcional, rapaziada. É muito doido. Só que meio aí, a gente se preocupa em produzir pra galera. Só que... É como tudo na vida, não é isso? Por trás de todo atleta tem aquele preparador, a instrução, o amigo, o parceiro, qualquer pessoa. E aquela ali é um pilar muito importante pra construir o bagulho. E o que tu tá falando, eu tô sentindo na pele, porque eu sempre precisei disso. Tá ligado? Sempre, 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 sempre. Entendeu? É muito da hora escutar isso tu falando. Porque eu tô refletindo. Tu acaba fechando aqui. Eu tenho que te proteger, entendeu? Acima de tudo. Eu não tô só te dando treino, eu tô gravando vídeo. A gente se preocupa com isso, mas... Cara, eu não sei o que tá acontecendo mais. Até agora eu tô pra ligar, não. Tá ouvindo que tá tocando mais o som. Tanto é que esse aqui é o vídeo mais sério que eu fiz, eu achando, na minha vida. Uma dúvida que a rapaziada faz, e minha também, né? Como eu tenho a lombar quadrida, se eu fizer aquele fortalecimento ali, depois do treino, antes, qual seria importante? Aquele que... A tua lombar não tá... Fica assim. Ela tá hiperativada, cara. A tua lombar tá... Sobrecarga, no caso? Sobrecarga nela, é isso? Ela tá sobrecarregada. A gente tem que, provavelmente, liberar o teu quadrado lombar, que tá preso ali, fortalecer mais o abdômen. Não tem que fazer mais lá. Não é fortalecer. Se tá doendo e tá travando, ele tá respondendo dessa forma. A gente tem que ver o mecanismo, por que que tá travando. E aí, provavelmente, é essa a falta de força. Nunca é o elo mais fraco. O cara... Ah, ele tá doendo aqui. Aí o cara vai ver, tá, é porque tá preso aqui. Então, o que a gente vai fazer são as técnicas aqui. O mais importante, treinou costas e não ativou ali a lombar. Só que eu te quis ativar, sem saber ou não, o abdômen o tempo todo. Quando eu tô pedindo pra tu movimentar, o abdômen puxa a pele. Lá, ali, aqui. Tu tá trabalhando, não tá só puxando aqui o ombro. Então, tá trabalhando o que deve ser feito. É o treininho mais calmo do Chevy? É o vídeo mais calmo dele? É o mais calminho, mais focado, no caso. Acalmei, achamos alguém que acalma o Chevy. Vou estressar na hora que precisar estressar. É um trabalho mais técnico, é legal esse refinamento. Tá muito próximo do que tu fazia, pra quem olha no vídeo. Pô, mas o que tá rolando? O Chevy já tava fazendo. São pequenos ajustes que fazem diferença. Depois que o Chevy só vê tudo isso, a gente faz novos ajustes. O negócio vai caminhando. Aí, melhorou a dorsal, é. Agora vamos atacar por esse ponto aqui. Mexe na dieta ali. Multifatorial o negócio e ajustável a cada dia. A gente vai, não tem como te dar a planilha certa de cada dia do treino. Faz um dia ou outro, pô, agora tá precisando de descanso. Faz. Daqui a pouco a gente tem um esqueleto de treino que vai servir de base. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Tá todo, viado, men. Tenho certeza que a galera curteu pra c******, men. Deixa o like no vídeo aí. Foi mais um vídeo no canal. Eu tô destruído. Tô calmo, porque é o que eu falei. O Faixa tava jogando aqui, muito conhecimento aqui. Eu tô aproveitando o máximo, logicamente, porque ele não vai ter tempo de treinar comigo todo dia, né? Tem as coisas dele, mas sempre que der, ele vai tá junto aí. Comparecer no canal. Fechou, men. Segue o Faixinha aí. As redes sociais, vocês nem precisam falar. Muito sagrado. Editor, lança a braba. E esse é o primeiro dia. E esse é o novo dia. E esse é o novo dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri